oi pessoal tudo bem com vocês então o vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um vídeo pulando no meu pócaball pessoal pronto pessoal bom eu estou aqui para fazer o vídeo pulando nele porque eu tinha dito para vocês que naquele último vídeo que eu fiz eu estava mostrando ele e eu ia fazer pulando no meu pócaball bom pessoal eu até queria... deixa eu só fechar aqui por favor bom pessoal eu só queria pular lá embaixo mas eu acho que não vai dar certo agora porque agora eu não posso então eu já vou mostrar tudo pessoal então eu vou fazer aqui no quartinho que eu tenho aqui então vamos lá mas não se deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal e aperte o sininho da notificação para você não perder nenhum jogo bom pessoal a primeira coisa que eu preciso fazer é apoiar meu celular meio para cá assim ó para vocês verem melhor pronto bom pessoal a gente primeiro precisa usar esse lado aqui do pôcaball então vamos lá ó vou colocar ele aqui no chão aí ó eu ainda estou aprendendo tá pessoal aí eu faço assim eita aí eu começo a pular tem várias maneiras que vocês podem estar fazendo com o Pogoball exemplo dá ele para trás girar com ele e muitas outras coisas para você estar fazendo com o seu Pogoball caso você tenha eu posso fazer um vídeo e ensinar um truque para vocês do Pogoball pessoal bom pessoal eu vou agora de novo vocês não estão vendo muito bem porque meu apanhamento está meio pedra eu vou para trás vamos lá vamos lá olha pessoal como você pode pular alto com o seu Pogoball é muito mais esse brinquedo eu ganhei de natal pessoal vocês não estão me vendo bem mas é para vocês verem um Pogoball vamos lá 3 4 5 6 7 8 9 é muito mais esse brinquedo pessoal eu vou mais uma vez eu vou mais uma vez e vou sentar na cadeira mais um pouquinho o único ruim é que seu pé fica suando quando você põe ele ai você não consegue muito pular com ele mas eu vou mais uma vez pessoal eu vou tentar sem encostar eu vou pular direito ai eu ainda estou prendendo pessoal boa eu sigo na cadeira tá pessoal galinha pocotó 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 galinha pocotó pocotó po 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 pessoal deixa eu sentar aqui agora eu vou dizer algumas estatísticas desse brinquedo pessoal a primeira coisa que eu vou fazer é muito legal esse é para você pular muito e tipo o um brinquedo que você tem que ficar suando aqui é pior esse aqui eu devia para descontrair sozinha ficar pulando a vontade tipo na hora que vocês quiserem ele é muito descontraído ele fica sujando aqui ó por causa do chão da hora que você está pulando ele mas depois peguei para somente para limpar a parte dele mas uma dica para vocês isso aqui ó é para você poder encher pessoal o pogobol é essa bola aqui ó que fica aqui aqui ó essas duas é para você poder encher o seu pogobol porque ai ele fica cheio porque eu acho que quando eu vi na casa ele está meio vazio você começa a pular porque você fica animado óbvio e depois ele fica começando a murchar ai depois ele pega uma bomba sei lá para poder encher ele e ele vai ficar forte pessoal pessoal eu acho que eu quando eu descansar mais um pouco eu vou mostrar para vocês na tipo assim eu já sabia pular porque minha amiga na escola ela se chama Mariana ela me ensinou a pular no pogobol dela pessoal ai eu já estou craque mais né ai eu já estou aprendendo mais pessoal mas eu estou aprendendo alguns truques também com meu pai ele também sabe alguns truques do pogobol muito massa assim e eu também vou gravar para vocês alguns truques que eu vou estar tentando fazer no pogobol tipo eu já estou aprendendo um truque aqui você está pulando e aí você vira ele para trás assim ó o que eu posso fazer agora mas aqui ele é muito pequeno quando eu faço edição é quando se eu não tivesse treinado eu ia nem estar aprendendo ainda porque eu ganhei ali ontem pessoal eu já estou aprendendo bastante né ai ó vamos tentar eu vou imitar eu quando que eu já sei mas se eu não tivesse aprendido eu vou imitar eu fazendo tentando pular no pogobol deixa eu só botar minha cadeira para cá para poder eu vou mostrar para vocês bom a primeira coisa é eu estar morrendo de medo óbvio ai eu vou pegar assim e tipo me apanhar na cadeira e ficar me segurando tipo sei lá puf isso é me ajetar viu pessoal ai ó eu ia tentar pular mas me segurando na cadeira tipo ai a pessoa crack eita puxa craque que nem eu que eu já estou aprendendo mais e a eu já estou aprendendo a sair e segurar mas ai ó vou ali e volta pessoal vamos ver vamos ver uuuuuh tem várias técnicas para você que está usando o seu pogobol e eu vou finalizar a luz por aqui porque eu estou meio cansada e eu não tenho inveja de vocês queirem um pogobol aqui tá se vocês tiverem eu posso também estar ensinando alguma coisa que eu falei mas quando você estiver pulando isso aqui você vai doer porque você não tem costume ainda quando você começar a ficar pulando, 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 pulando você já vai começar a aprender depois tem duas cores rapidinho duas cores que você pode escolher tem essa que é roxo com verde e tem uma que é amarelo com areja eu escolhi roxo com verde porque eu gosto de saco então tchau tchau